Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de licenciatura em biologia e eu vou falar sobre a nossa disciplina de genética e o tema da nossa disciplina de genética, Fundamentos da Hereditariedade e Leis de Mendel. Quando falamos sobre genética clássica, logo pensamos no pai da genética. O pai da genética foi Mendel. E por que o Mendel é considerado o pai da genética? Porque foi ele o primeiro pesquisador, a primeira pessoa que publicou o primeiro trabalho falando sobre hereditariedade. E esse trabalho foi publicado em 1865. Bem, só que esse trabalho, ele só foi reconhecido ou redescoberto em 1900. Por que esse trabalho demorou aproximadamente 30 anos para ser reconhecido pela comunidade científica? Porque foi um trabalho muito complexo e um trabalho que envolveu muitos detalhes. Seja como for, Mendel então publicou esse trabalho que fala sobre a transmissão da hereditariedade e suas duas leis, ainda hoje, são base para os estudos genéticos. Portanto, nesse trabalho, ele postulou a primeira e a segunda lei de Mendel, que são a base para os nossos estudos de genética até os dias de hoje. Bem, como o Mendel desenvolveu o seu trabalho? Primeiro, o Mendel, ele decidiu estudar ervilhas. E por que ele decidiu estudar ervilhas? Porque essa planta, ela possui características que facilitaram com que ele chegasse às suas conclusões. Essas plantas, elas são de fácil cultivo em canteiros. Elas possuem várias características que são fáceis de serem observadas. Uma coisa que também é muito importante é que o ciclo de vida delas é curto e elas apresentam um grande número de descendentes, ou seja, as sementes. E uma característica que é muito importante e facilitou com que Mendel chegasse às suas conclusões é que essas linhagens possuem linhagens naturalmente puras. O que significam linhagens naturalmente puras? Significam que essas plantas, elas produzem descendentes absolutamente iguais aos parentais. E isso facilitou muito com que Mendel chegasse às suas conclusões e eu vou explicar um pouquinho para vocês disso. Bem, Mendel, ele definiu sete características para elaborar o seu trabalho, sendo elas a cor da flor, como está definido aqui, sendo branca ou violeta. Também a posição da flor, sendo ela terminal ou axial. Ele também definiu o tamanho da planta, sendo a planta anã, como está aqui, e a planta padrão. Ele também estudou, ele também determinou, como parte do seu estudo, a vagem, sendo a vagem constrita ou a cor da vagem, como está especificado aqui no nosso desenho. Ela poderia, então, ser inflada, ou ela poderia ser verde ou amarela. E ele também estudou as características das sementes, sendo elas rugosas, como está aqui, ou a cor, sendo verde ou amarela. Essas características foram as características elegidas por Mendel para que ele elaborasse seu trabalho. Bem, eu vou explicar uma característica para vocês. Por quê? Porque com base nessa característica, nós somos capazes de entender todo o trabalho que Mendel desenvolveu. Certo? Então, o que Mendel fez? Mendel fez um primeiro cruzamento de duas plantas, de duas ervilhas, que são de linhagens puras, que só produziam sementes amarelas ou sementes verdes. Quando Mendel fez esse primeiro cruzamento, ele só obteve sementes amarelas. E aí, então, vem a pergunta de Mendel. Por que isso aconteceu? E aí ele teve, então, a ideia de cruzar essas plantas aqui, que nós chamamos de plantas híbridas. E foi a partir daí que Mendel, então, encontrou uma característica nova. No cruzamento das plantas híbridas, ele obteve esses resultados que foram. Ele teve sementes amarelas, mas novamente aparece a cor verde. O Mendel, ele repetiu esse experimento muitas vezes. No seu trabalho, é possível nós compreendermos quantas vezes ele produziu, ele repetiu esse experimento. E todas as vezes que ele repetia esse experimento, para todas as características, ele sempre tinha uma razão fenotípica de um para três. O que significa isso? Que sempre ele tinha três sementes amarelas e uma semente verde. Essa questão das sementes serem homozigotas dominantes e homozigotas recessivas, assim como heterozigotas com o gene dominante para a cor amarela e também heterozigotas para a cor amarela, já foi discutido com vocês na aula anterior da professora Claudiana, portanto, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês. Bem, a partir desses resultados, qual foi a conclusão que Mendel chegou? Que cada característica ou fenótipo vem de um dos genitores. Ele também concluiu que dois fatores são diferentes. Apenas um, chamado dominante, como está no slide anterior, nas plantas heterozigotas, se manifesta. Ou outro, recessivo, permanece encoberto sem manifestar o fenótipo. Essas foram as conclusões essenciais que permitiram com que Mendel desse continuidade ao seu trabalho e às suas conclusões. Mendel, a partir daí, determinou a sua primeira lei. O que significa a primeira lei de Mendel ou lei da segregação de fatores? Que cada característica é determinada por um par de fatores que se segregam durante a formação dos gametas. Aqui é muito importante ressaltar que Mendel chamou esses elementos biológicos de par de fatores. Hoje, nós sabemos que esses par de fatores são os genes. Mendel propõe todo o seu experimento e define todas as suas leis sem ter conhecimento sobre genética, sobre genes. Mas, mesmo assim, ele postula todo o seu desenvolvimento, ele postula todas as suas ideias sobre hereditariedade. E essas leis que ele formulou, elas estão absolutamente corretas e são usadas até os dias de hoje. Bem, o que significa a segunda lei de Mendel? Ele deu continuidade ao seu trabalho e o que ele percebeu, o que ele observou, é que a segregação dos fatores, fatores, aqui mais uma vez, ele chamou de genes de fatores, eram completamente independentes. O que isso significa? Significa que eu posso ter uma flor branca e uma semente amarela. Eu ainda posso ter uma flor branca e uma semente verde. Eu posso ter, então, uma altura padrão e posso ter uma semente rugosa. E assim sucessivamente. Portanto, esses fatores, eles segregam independentemente. E isso significa a segunda lei de Mendel. A história da genética clássica. Mendel, então, determinou a transmissão dos caracteres hereditários. Foi ele a primeira pessoa que falou sobre os caracteres hereditários e como esses caracteres hereditários eram transmitidos para as suas gerações. Ele fala, então, sobre o meio dos fatores que se encontravam nos indivíduos. Ele compreende que esses caracteres hereditários por meio dos fatores que são os genes e que se encontram nos indivíduos. Mendel não conheciam o que eram cromossomos e os processos de divisão celular, mitose e meiose. Atualmente, os fatores mendelianos, como eu já repeti algumas vezes para vocês, nós sabemos, são os genes. Bem, eu vou falar um pouco agora sobre os fundamentos da hereditariedade. A hereditariedade corresponde aos mecanismos biológicos responsáveis pela transmissão das informações genéticas de geração a geração, por meio da reprodução. As informações genéticas determinam as características típicas de uma espécie. Os princípios genéticos podem ser resumidos, então, da seguinte forma. Os indivíduos que possuem dois alelos idênticos é chamado de homozigótico. O indivíduo que possui dois alelos diferentes é chamado de heterozigótico. O alelo dominante é o que determina o fenótipo. Isso é muito importante e foi discutido com vocês na aula anterior da professora. O alelo recessivo se manifesta apenas em dose dupla. Esse também foi um tema que foi abordado na aula anterior e está sendo repetido nessa aula. O nosso objetivo é fixar conceitos. As características são determinadas pelos genes, como nós já discutimos aqui. Os pais transmitem os genes para seus filhos através dos gametas. Como os gametas são formados? Eles são produzidos pelo mecanismo que nós chamamos de meiose, que é um mecanismo biológico muito importante e também muito importante para a parte evolutiva. E eu vou entrar um pouco mais nesse assunto com vocês na próxima aula. As duas versões de cada gene são denominadas alelos. Mais uma vez, nós trazemos esse conceito para vocês. Os alelos que se localizam na mesma posição são chamados de cromossomos homólogos. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto com vocês na aula sobre meiose. Bem, o que significa dominância completa? Quando o fenótipo dos indivíduos heterozigotos são iguais aos indivíduos homozigotos. Um exemplo disso é a asa de drosófila. Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, porque nós estamos disponibilizando um texto que é um texto que tem esse assunto em detalhes e será muito importante para vocês olharem esses textos e estudarem um pouco mais. O mesmo se aplica para o conceito de dominância incompleta ou co-dominância. Eu quero dizer a respeito do texto, que no texto vocês vão encontrar mais informações. Mas aqui eu vou dar o conceito básico, que significa quando o fenótipo dos indivíduos heterozigotos são intermediários aos fenótipos dos homozigotos. Isso acontece, um exemplo, na cor da flor de boca de leão. Alelos múltiplos. Quando existem mais de dois alelos diferentes de um mesmo gene na população. Fala-se então de alelos múltiplos. Um exemplo bem característico de alelos múltiplos correspondem à cor da pelagem dos coelhos. e isso também está mais explicado, é um assunto que está mais aprofundado no texto que está disponibilizado para vocês no ambiente de rede. Bem, pleitropia. Quando um gene interfere em mais de um fenótipo, chama-se pleitropia. Um exemplo disso é uma doença chamada síndrome de Marfan. Bem, o que significa você ter um gene que interfere em mais de um fenótipo. Isso significa que você tem uma mutação num gene e ele não corresponde, ele não determina um único fenótipo no indivíduo. Ele está associado a mais de um fenótipo. Um exemplo na síndrome de Marfan é que os indivíduos que são acometidos com essa síndrome, eles possuem várias características, ou seja, um conjunto de características, por isso chamamos de síndrome, que vão determinar a síndrome de Marfan. Por exemplo, eles possuem dedos longos e também têm problemas graves na coluna. Mas não são só essas características. No texto que nós disponibilizamos, vocês vão encontrar mais informações. Bem, aí vamos falar então do alelo letal. O alelo letal, quando ele está presente em um determinado gene, leva à morte o seu portador. Fala-se então de alelo letal. Sendo assim, quando o zigoto possui esse alelo, ele não se desenvolve. No texto existe um exemplo e vocês podem ir um pouco mais a fundo no estudo de alelo letal. Agora eu vou falar para vocês sobre as características congênitas e adquiridas. Os termos congênito e hereditário não são sinônimos. Hereditário significa que o gene responsável pela alteração fenotípica ou doença está presente no indivíduo e é herdado. Aqui é importante termos a seguinte ideia, de que uma doença pode ser hereditária e congênita. Mas uma doença jamais pode ser congênita e hereditária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma mãe está grávida e ela tem rubéola, o seu filho passa a ter algumas deficiências. Isso significa que o indivíduo tem uma doença congênita. Porque essa doença foi provocada durante o desenvolvimento do indivíduo dentro da barriga da mãe. Então isso é congênito. Hereditário é quando é herdado. Portanto, você pode ter sim uma criança que está em desenvolvimento e que já possui características fenotípicas que correspondem à doença hereditária. Portanto, o congênito nunca vai ser hereditário. Mas o hereditário pode ser congênito. E isso são conceitos importantes que a gente deve saber para explicar para os alunos no momento onde existe uma discussão ou quando nós falamos sobre doenças que provocam defeitos nos fetos. Atualmente existe a microcefalia que está sendo muito falada na mídia. Ainda não se sabe exatamente qual é o motivo dessas crianças nascerem com microcefalia. Mas, nesse caso, nós estaríamos aqui na questão congênita. Mais uma vez, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês, como eu faço no final de todas as minhas aulas, que são dicas para vocês estudarem. Não deixar para estudar na última hora. Não acumular dúvidas, porque as dúvidas podem ser muito importantes para nós abrirmos discussões que vão ser valiosas no sentido de mais conhecimento. Não pular etapas, porque pular etapas pode ser uma forma de vocês perderem tempo. E faça todas as tarefas propostas, porque a partir das tarefas é que nós vamos saber o quanto vocês estão adquirindo o conhecimento que está sendo passado. Bons estudos! 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 Bons estudos!